Fala aí galera mano, beleza? Tamo começando mais um vídeo e pessoal esse é o primeiro vídeo do canal de Top Gear galera. É, eu vi que é uma série onde a gente pode pelo menos trazer um conteúdo diferente em algum horário, certo? Não sei onde é que vai ficar, em qual horário vai ficar o Top Gear, mas provavelmente vai ficar de manhã, certo? Então, pela tarde da manhã, pela parte da tarde, pela parte da manhã, por aí, certo? É, pode acontecer de algum dia sair, por exemplo, 8 horas, 9 horas, pode, mas só se for, se o dia inteiro não tiver vídeo, beleza? Então, vamos lá galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês o Top Gear aqui junto com o mano Ribeiro, manda salve aí Ribeiro. É, rapaziada, já vamos sentar dando like aí pelo primeiro Top Gear do mano aí, ó, que já tem dois carros aqui, foda demais. É, isso aí galera, então é o seguinte, tamo aqui com esse áudio R8, esse áudio R8, certo? E esse Porsche aqui, trem. É o carro que testa o som, rapaziada, áudio R8. Bom, é, então, beleza, nós temos aqui também esse Porsche, acho que é o Porsche 911 G3R, beleza galera? Então, nós vamos tá fazendo o Top Gear com esses dois carros aqui, ó, olha só o top, são os mods aí feitos pelo Rmod Customs, se vocês não conhecem, vai tá aí na descrição. Vou mostrar o interior de cada um pra vocês, ó, esse aqui é o áudio, certo, ó, tudo ali funcional, ó, muito louco. E vamos ver aqui também, ó, o Porsche, certo? Olha só que top. Mano, muito bem detalhado, curti pra caramba, beleza? Então, mano, não esquece de deixar o like se vocês querem mais vídeos como esse aqui, tá ok? Então, é o seguinte, Ribeiro, vamos, primeiro tu vai lá no Porsche, eu vou aqui no áudio, beleza? No Porsche, velho, tomar um pial do que isso. Eita! Você entrou pro meu carro, vai. Vai, gente, tem o teu pão. Esse aqui é uma pista, beleza, é uma pista de carro aí que eu resolvi colocar aqui pra gente ter uma melhor experiência aí. Vamos aqui, vamos, vem cá, velho. Olha o Drift Zona, pode ficar na minha. Deixa eu pegar aqui, ó, o Weapons, vamos, vamos colocar aqui, ó, pra soltar um flare. Pode ficar na minha, esse aqui, né, pode ficar na minha. Esse aí, não, 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 esse é um Porsche 911 e G3R. Ó, vou tacar então, hein. O ano dele? Vamos cair, hein. Mano, o ano dele? Eu não sei, mano. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Galera, dá 100 cubos. Que risco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não para não, hein. Não para não. Caraca, galera, ó. Todos os carros estão originais com esse carro aí, tá original, né, Ribeiro? Tá original, tá original. Nossa, mano. Vim aqui pra, pra, pro meio da pista aqui. Droga, velho. Ó, o Ribeiro já foi lá. Nossa, o que aconteceu? Fim na mesma pista também. Nossa, tinha uma curva aqui, nem eu vi. Vambora. Tá dando, porque é neve. Vambora, não para não, para não. Não dá, tô lá atrás ainda, tá mais aí. Mano, muito louco essa pista, galera, ó. Eu dou aquela freada aqui pra já passar aqui, ó. Na curva. Já tenho outra curva aqui. Dá aquela passadinha aqui, ó. Nossa, galera, é muito top. Calma aí, tem que virar aqui? Eu vou virar aqui. Eu não sei pra onde que eu tava virar. Ah, não era pra virar aqui, não. Valeu, Deus. Era pra ir reto. Caraca, será que eu vim pelo caminho errado? Nossa, eu vim pelo... Não. Nossa, Ribeiro, essa pista aqui é muito grande, velho. Muito grande, né? Sim, dá pra você se confundir aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver onde é que eu vou parar. Ai, ai, eu tô começando a achar que eu vou parar lá na linha deslargada. Cadê tu, Ribeiro? Tô lá na frente já. Acho que eu vim parar em outra pista de largada. Ah, não. Eu vim parar bem aqui, ó, onde a gente saiu, ó. Deixa eu dar um tempinho aqui. Já cheguei aqui, já. Ah, eu já dei a volta no mapa. Vai. Aí, ó, já cheguei aqui. Bom, vamos trocar, então. Vamos trocar. E vamos reto agora, mano. Sim, sim. Essa pista é bem grande, mano. Essa pista é bem grande, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar aqui. Ah, tá, tá. Vamos aí, vamos mudar aqui, galera. Vamos mudar aqui. E se vocês tiverem gostado, mas não esquece de deixar o like e compartilhar pra algum amigo de vocês. Pera aí, deixa eu já deixar o Flare separando. Vamos cair, hein, Ribeira. Vamos lá, hein. Acho que agora eu vou em primeira pessoa, galera. Em primeira pessoa caiu. Vamos embora. Ó. Vamos em primeira pessoa. Já pegou 70 já, hein. 70? Nossa. 120. Meu, tá em 170 já, pô. 180, pô. 170, pô. Mas você tá olhando pelo painel do carro? Não. É, eu tô olhando pelo painel. Não, pelo painel eu não marca direito. Marca, marca. Ai, é. Nossa, passei reto de novo aqui, velho. Eu também. Ó, vai reto, hein. Não vira naquela curva que eu virei, não. Não sei pra onde eu ver, né. Que da hora, velho. Quando tu entra na grama assim, perde velocidade, perde direito. Sim, sim. Isso é melhor, pô. Ó. Continuar reto. Tá com uma... Peguei 200. Eu tô em... Nem... Eu nem sei. 470. Vira aqui. 70? Aham. Mas é porque eu tô em curva também, né. Vai reto. Ó, eu passei reto, hein. Não virei ali, não. Também. Nossa, nossa. Bom. Droga. Vai, vai. Ai, doido. Cidera, carrinho. Cidera. Vai, vai. Vai vir aqui, vir aqui. Olha aí, que top. Nossa, mano. Esse mod é muito sensacional, velho. Muito sensacional. Ah, doido. Tá onde, R.B? Tá onde? Tá vendo aí? Bê, matou cola aí. Atrás de tua. Bora, bora. Nossa, nossa, nossa. É muito hardcourt pra você aqui em primeira pessoa, velho. Nossa, velho. É muito fofo essa pista, velho. Vai aí, ó. Cadê lá? Caraca, mano. Vai, vai, vai. Cidera, carrinho. Aí, eu falei pra ti que eu tinha entrado no lugar errado aquela hora. Aí, ó. Ai, 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 ai. Nossa. Dá pra você. Ai, quase. Nossa, quase que você passou de mim. Quase que eu te passei, velho. Ó, tô indo tranquilo aqui. Tô a 90. Mano, eu só acho que eu dei uma derrapada aqui. Ah, tá bom. Nossa, eu rodei. Ganho, não. Ganho, não. Ganho, não. Ganho, não. Ganho, sim. Ah, ganho, velho. Ó, vai chegar, hein. Vai chegar, hein. Passou daquela placa lá, ó. Ganhei, moleque. Muito top, velho. Muito top. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Mas não esquece de deixar o like, beleza? Se vocês tiverem gostado desse tipo de top gear aqui, não esquece, mano, se inscreve no canal pra vocês receberem as notificações aí, senão vocês não vão ser notificados aí dos próximos vídeos, beleza? E bom, esse vídeo aqui é um teste aí pra ver se vocês vão gostar. Lembrando, eu só vou trazer mais top gear se esse vídeo chegar à meta de 200 likes. Então eu preciso saber se vocês gostaram ou não, beleza? Então, com 200 likes já vem o próximo vídeo e aí lá no próximo vídeo eu começo a falar mais sobre metas e tudo mais pra gente ver se a gente consegue bater, beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Falou, valeu, é nóis. E também não esquece de passar no canal do Ribeiro que tá fortalecendo, beleza? Falou! Falou, valeu, é nóis. Falou. Falou. Falou, valeu, é nóis. Falou, valeu, é nóis. Legenda por Sônia Ruberti